Fretelin considera governo incapacidade, controla o sistema saúde e Timor-Leste. Tamba considera falha rússica incapacidade governante Sira-Nian e com a população Barak Makahili de Alanceluk, onde vai ralar o tratamento saúde e a saúde privada do Sira e do território nacional. Justificação a do sócio Aimuru com urgente. Adjudicação, ralho de outubro de 2023, Maibê, estou agora, Aimuru, que se dá o Tamaruto. E a semana conto, dia 24 de abril, bancada de atribuir a fiscalização e a NFPM, antigo Samets. No diretor executivo, a atual informação, cata, tu ir contrato, companhia Salimago, o ministro da Saúde e a Sina, a tu ratama Aimuru com o produto médio e tu ramudo com 946 ítems. Maibê, estou agora, Salimago, foi ratama de 300 de tal item. Não informa a Bahia na FM, cata, cira sobre o ratama, to 500 items, deito, to junho de 2024. Contrato de adjudicação, refere, mapeona. Não ouça, não é, tal, orçamento ratificativo, fila, anabacó para o Estado. Maibê, ministra, se estende Salimago no contrato. Enquanto bancada Fratelli Mosco considera, governo, foi importância ali, o bem-teresse político e privado, do que interesse comum. Tamba, tu ir observação, o se bancada, catac, a rua, o projeto, sou saimuru, que nem ministro da Saúde, a lo adjudicação de rei da companhia Salimago, nem bela e a experiência sou saimuru, onde viola regra, aprovisionamento, no falsificação, documento. O justificação, ato sou saimuru, que urgente, e a fula em outubro, tina de curuero, no recintolo. Maibê, tu agora, a imuru, que sedactou, e é instituto nacional farmaciático, no produto medicamento. Reportagem Fidelindo de Rauzu TV E aí Mão, o que você está aqui no Brasil? Mão, qual é o que você está aqui? Eu me falo ser em uma nema, eu não sei o que você está aqui. Ai, desculpa, eu não estou aqui na Timor TV. Timor TV? A tu, vou lá, o que você está aqui? Não, não. Pode ir. 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 Mas eu não sei, tá? E aí, deixa eu passar! Sim, tá bom! Você não quer assistir aí o que não? Não tem drama de Timor Tv. Está bom? Não? Não, não quer assistir. Não tem também! Sim, tá bom? Bom! Bom! Não tem que assistir o Timor Tv ficar com muito certo? Sim, sim, sim! Sim, sim. Sim, sim! Sim, sim, sim. Agora eu vou assistir Timor Tv já. Sim, você tem que ir às vezes. Legenda Adriana Zanotto